Apesar bem esse motor que vem é Rafael de Oliveira Olá pessoal, esse é o primeiro menino que é o Rafael Como é seu nome? Rafael De Oliveira De Oliveira De Oliveira De Oliveira Direto dos Estados Unidos Rafael vai ganhar um pré Gente, o que será? Uma surpresa Um pai É O que é? Um 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 Lâmpago Um Como é que ele faz? Abre aí o presente Vem sair do carrinho Abre o presente Tá? Que ele vai conseguir abrir E abrir vai ganhar? Abrir Vai tudo Rafael Que lindo Olha o caminho pra galera Que caminho é esse? É o Aquele caminho Aquele caminho Sim Sim Eita Qual é o sábio de Rafael Opa Vai passar o caminho Que o é? Deu um pouco E se você gosta do vídeo? 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 Escrever Vai ser Personagem Novo No próximo vídeo Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL